E aí pessoal, eu sou o Gessé e muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse você vai aprender a deixar o Wi-Fi do seu celular mais rápido com algumas simples mudanças. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir eu peço que você deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos e caso você não seja inscrito, inscreva-se e marque o sininho para receber todas as notificações de vídeo assim que eu postar aqui no canal. Bom pessoal, então vamos fazer algumas simples alterações como eu já mencionei. Você vai acessar a sua rede Wi-Fi, vai pressionar nela. Escolha a opção Gerenciar Configurações de Rede. Mostrar opções avançadas. Vim aqui em Configurações, ou melhor, Definições IP. Clicar na setinha e botar no estático. Arrola a página. E aqui no DNS 1 e DNS 2, você vai fazer as alterações. Adicione esse DNS aí que você está vendo na sua tela. No 2, coloque esse aqui também. 208.67.220.220. Clique em Salvar. E depois me diga nos comentários se o seu Wi-Fi ficou mais rápido, beleza? Bom pessoal, e outra sugestão de IP, no caso, a segunda dica de IP que eu vou deixar para vocês, é a seguinte. Basta seguir o mesmo caminho que nós fizemos anteriormente. E no lugar do DNS 1, você coloca aí o seguinte. 1.1.1.1.1. E no 2, 1.0.0.1. Beleza? E me diga aqui nos comentários se esse IP também deixou a sua conexão mais rápida. E uma terceira e conhecida, ou melhor, um terceiro IP, mas muito conhecido, é o do Google. No 1, no DNS 1, você vai colocar 8.8.8. E no 2, no DNS 2, 8.8.4.4. Clicou em Salvar e depois comentou aqui, dizendo se sua conexão melhorou, se seu acesso a páginas aí na internet melhorou ou não com essas simples, mas funcionais mudanças. Beleza? Bom pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho